Olá queridos, graças e paz do Senhor, estamos iniciando o mês de julho, que venhamos iniciar na presença do Senhor. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo me tocava em adoração. E vinha somente essas palavras, Santo, Santo, os serafins cobre a face diante do Senhor. E está no livro de Isaías capítulo 6, vou ler verso 2 e 3, que nos diz, Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, que estas palavras, ó Pai, venham entrar em cada coração, que venham ouvir, ó Pai, Repreendo toda a ação do diabo, em nome de Jesus, Senhor, vem o Teu Espírito, vem a Tua luz, neste momento, e nos traz esclarecimento, Senhor. Ó Senhor, soconte de graça e misericórdia, assim como as almas que também têm sede do Senhor. Aleluias, queridos, enquanto eu adorava, aleluias, neste momento, Veio estas palavras, amados, que os serafins cobrem a face perante o Senhor, e nos diz a palavra aqui, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Senhor é três vezes santo, amados, quem poderá fugir da Tua presença, amados? Ó, amados, venhamos entender que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Aqui no capítulo 6 nos diz do chamado de Isaías, mas não vou frisar no chamado de Isaías, vou compartilhar com vocês algo que o Espírito me disse em adoração, porque tudo, amados, que está em oculto é revelado, e o segredo revelado pertence aos filhos dos filhos, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então nos diz a palavra do Senhor, amados, aleluias, que os anjos, os serafins, né, tudo obedece ao Senhor. Amados, numa vez, na vigília, uma irmã orando por mim, Deus assoprou nos ouvidos dela, assoprou o meu e disse, Eu que faço acontecer, então, amados, Deus é quem faz acontecer todas as coisas, amados. Enquanto você não sabe o que fazer com o seu problema, enquanto você está ansioso com alguma situação, assim me diz o Senhor, você diga, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluias, toda a terra está cheia da glória de Deus. Os anjos proclamam a glória de Deus, amados, e o Espírito ministrava em mim. Aleluias, que os anjos não fazem o que se Deus não mandar, os serafins só adoram, eles ficam ali, amados, perto do Senhor, e a santidade do Senhor é tão grande, queridos, que eles somente dizem, Santo, 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 dia e noite, porque naquele grande dia, aleluias, quando formos transformados, amados. Eu creio que será a eternidade, eternidade, como nos apocalipses, nem noite haverá, será somente a resplandecência de Cristo em nós, amados, somente luz. Então, o tempo todo, então as palavras certas eu uso, o tempo todo, aleluias, os serafins adoram o Senhor. Então, amados, o que você não sabe o que fazer, adore o Senhor, diga que ele é santo, que ele é adorado sobre toda a terra, e de fato é. Então, quando não sabemos o que fazer, amados, nós pensamos em olhar somente para o alto, somente para o alto, e como os serafins fazem, eles só adoram, amados. Enquanto os problemas estão acontecendo, você está adorando, enquanto muitos estão reclamando, você está adorando, enquanto muitos estão falando para você fazer isso e aquilo, amados. Você está olhando para o alto e adorando o Senhor, porque os teus olhos, amados, devem estar inclinados para as coisas do alto. Então, diga que o Senhor é santo, aleluias. Não se preocupe, amados, não se preocupe, porque o Senhor vai fazer acontecer. Todas as bênçãos te alcançarão, quando hoje ouvires a voz do Senhor. Fica na paz.